Se o seu casamento não deu certo e você deseja se separar, é necessário entrar com o pedido de divórcio. O Como Eu Faço te explica como proceder. O Divórcio é o processo de rompimento do vínculo conjugal, onde os cônjuges podem tratar de todos os assuntos pertinentes a esse fim. Então eles vão falar a respeito de filhos, se existentes, vão falar a respeito do patrimônio, se existente, e vão falar a respeito da alteração do nome, se acaso um deles fez alteração quando se casou. Hoje em dia o processo de divórcio está submetido simplesmente à vontade. A lei passou por uma modificação há alguns anos e aquele que desejar pode procurar um advogado de sua confiança, pode procurar um cartório extrajudicial, caso exista um comum acordo, para poder realizar o processo ou realizar a escritura pública. Costumo dizer que é ter a certeza da vontade, reunir a documentação e tentar conversar com outro cônjuge, se é possível que tudo se realize amigavelmente, de modo consensual. Serão os documentos pessoais e a certidão de casamento, muitas vezes atualizada, para que os dados estejam, para que aquele registro esteja, para que se comprove que não tenha havido nenhuma verbação naquele registro. E aí os demais tópicos dependem se o casal tem, então se ele tiver filhos, serão necessárias as certidões de nascimento dos filhos. Se tiver patrimônio, o documento que comprova o patrimônio. Atualmente não. A Constituição Federal foi alterada e nas legislações passadas havia necessidade dessa espera, a atual não mais. Se for através de processo judicial, eu acho que o melhor caminho é sempre a busca de um advogado de confiança. Porque mesmo que seja através do cartório extrajudicial, como a presença do advogado é obrigatória, o advogado vai poder direcionar o que precisa ser levado, reunir esta documentação. Então é sempre interessante, quer seja processo judicial, quer seja escritura pública através dos cartórios extrajudiciais. Caso a pessoa não possua uma renda que lhe permita conduzir um processo judicial, ela pode procurar a Defensoria Pública. Se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260.